Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estudaremos hoje Geografia. Trataremos do tema Migração em Campo Grande. Estudamos na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Moramos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje é 23 de junho de 2021, quarta-feira. Observe o nosso calendário. Para realizar as atividades de hoje, você vai precisar do Caderno Base da Remy, volume 3. Vai abrir na página 98, ler o texto e realizar as atividades da página 99. Você vai precisar também de lápis, borracha e, se necessário, apontador. Como nas Olimpíadas, nossa cidade e nosso Estado apresentam a união entre os povos e nações, como uma característica marcante. Diferente dos Jogos Olímpicos, que duram aproximadamente um mês, as marcas da união entre os povos em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul já duram muitos anos, antes mesmo do nosso Estado ser fundado. Os principais componentes culturais de Campo Grande. A música e a culinária são os principais componentes da genética cultural campograndense. Aqui, verifica-se uma grande diversidade de costumes e tradições, frutos da migração de pessoas que se deslocam entre as cidades, estados e países. A identidade da nossa cidade afirma-se ao sabor da gastronomia, das produções musicais, dos artesanatos indígenas, artes plásticas, festas populares e dança. Atividade 13. No texto, lemos a palavra migração. Ela se relaciona à modalidade espacial da população. Ligue abaixo as palavras aos seus significados corretos. Leia as frases da segunda coluna e ligue-as à palavra correspondente. Leia a primeira frase. Se ela estiver relativa à migração, você liga à migração. Se ela estiver relativa a migrantes, você liga à migrantes. Leia a segunda frase e ligue a palavra correspondente. O texto afirma que a culinária sul-matogrossense nasceu híbrida. Híbrida, nesse contexto, significa que a culinária do nosso estado e da nossa cidade é composta por elementos de diferentes povos e diferentes nações, ou seja, diferentes países. Em seguida, citam-se alguns gentílicos que indicam a origem desses elementos. Atividade 14. Identifique a referência territorial, ou seja, a localidade de origem dos gentílicos que representam a diversidade culinária da nossa cidade e são apresentados no quadro abaixo. Observe-se. Gentílicos. Africano, africana. Qual é o local de origem do africano e da africana? Asiático, asiática. De onde que vem o asiático e a asiática? Do espanhol e a espanhola, qual é o local de onde eles vieram? E portugueses e portuguesas, de onde eles vieram? Escreva na localidade de origem referente ao gentílico. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à sua disposição. Não se acanhem em perguntar. Aguardo as fotos das atividades. Até a próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.